Churrasquinho, queijo coalho, empada, até açaí. Todo mundo tem uma comida preferida de praia. E hoje a gente veio descobrir qual é a da galera. É logo depois da vinheta. Ah, eu gosto bastante de camarão, água de coco, mas eu gosto mais de bebida, principalmente. Cerveja ou vodka? Ah, eu prefiro mais vodka. Ice, Smirnoff, eu prefiro bastante. Açaí, com certeza. Açaí da praia é o melhor de todos. Olha, eu adoro água de coco. É tudo, empada praiana, aqui, castanhas e caju, e tudo. Ah, cara, eu sou daqueles que comem muita besteira, então, pô, churrasquinho, qualquer coisa assim, eu tô comendo. Sorvete, essas coisas todas. Chego no verão, como de tudo. Não resisto a camarão, não resisto. Quando eu vejo, me entrego. Sempre como. Açaí. Acho que é o pior. Toda vez que passa, você fica tentada e acaba comprando. É exato. Ah, eu sou sem vergonha. Tudo. No açaí, açaí de qualquer forma. Açaí, no dia a dia, você não pode ficar se dando ao luxo, não, mas na praia eu acho que vale. Quando eu passo e sinto aquele carrinho de milho ali, que você tem que comer? Se eu tô com fome, eu tomo cerveja. Cerveja? Eu tomo cerveja pra mim. Você sabe que cerveja é pão líquido, né? Quando você bebe cerveja, você não precisa comer. É, eu tomo cerveja. E se eu precisar de tomar mais líquido, eu tomo água de coco. Então a sua dieta de verão é cerveja e água de coco? Tomo cerveja e água de coco. Gosto muito de esfirra, coxinha. Não resisto. Passou, tem que comer. Sorvete, principalmente, eu como horrores quando eu venho aqui. Camarão eu gosto demais também. Sempre como. E churros. Nossa, eu adoro churros aqui. Sempre como também. Você fica o dia inteiro na praia comendo? Dia inteiro. Dia inteiro. Bebendo e comendo. Curtindo todos. Evidão, hein? Evidão, é. O povo lá em Minas vai falar disso. O povo em Minas vai sentir inveja, né? Curti tudo. E você? Qual é o seu kituti preferido de praia? Escreve aí pra gente nos comentários. E curtir o vídeo? Dá um like aqui, compartilhe-o em suas redes sociais e assine o nosso canal do YouTube. Até o próximo Zine Verão. E pra refrescar, matar esse calor nesse solão rachando, só compre o colher da sol e neve.